...para esse trabalho que muita coisa faz com que aconteça as catástrofes ambientais, né? A evolução da ciência em si também ocasiona isso, mas por que não utilizar a ciência para o bem comum, né? Para o bem que a gente pensa que pode ser melhor para todos e não apenas para um, ou para um grande dono de uma fábrica ou de uma indústria, né? Então essa evolução da ciência no pensamento tem que nos ajudar e não trazer situações adversas àquilo que acreditamos que seria de bom grado para todos. E assim questionamos e passamos a questionar as relações que os homens têm entre si, entre a humanidade, mas também com o ambiente. Tudo isso nós pensamos juntos com o núcleo de educação ambiental que nós tínhamos, que hoje não é mais apenas um núcleo, hoje nós temos uma grande assessoria de educação ambiental em Caxias, fazer um trabalho inclusive com a Sala Verde, que é uma sala que nós conseguimos ano passado para poder fazer formação de professores, formação de agentes, formação de pais, de alunos, quem quer que queira participar desse trabalho. Bom, sentimos também que para a gente garantir que a educação ambiental aconteça, é preciso que a gente, é preciso religar o homem com a natureza, e o religar no sentido do religar mesmo, de você ir à sua origem. Qual é a sua origem? Você veio de onde? Vim do parro, não é? Assim vai lá a Bíblia. Então, por que eu não posso me religar à natureza? Por que eu não posso achar que eu estou de lá, que eu vim de lá, e que para isso eu vou me reencontrando com a natureza, e fazer essas conexões que são tão importantes e necessárias?